Vai ser único, né? Eu acredito que toda noiva, ela deveria vir pra cá, fazer isso aqui. Foi tudo maravilhoso, foi tudo surpresa, então, perfeito. Eu andei desfilando, né? Então, pra mim, isso foi o barato. Eu acho que de todos os eventos, esse que me marcou mais. Mostra o sucesso. Parabéns. 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 Parabéns.